e aí é e eu vou te ver o que eu não que eu vou começar o outro vídeo aí rapaz eu falei esperando aqui com você que eu cortei e eu tava vendo gafos perto aqui tá com chicotão aqui ó galera aí me chamando por ela aqui do lado aqui ó e eu vou só falar o estilo aqui meu parceiro aqui vou para sobre ele Acompanha. Então aí tá no outro lar, hein, rapaz. A gente não lava, quando eu subi não baixa não, deixa as alturas aí, ó. Quando eu subo, os caras descem a pipa. Não sei por quê, porque deve estar com medo, né. Aí eu corto os dois, tenta. Tenta a sorte. Ah, alguém enganou a raviola, é a que chicota. Ah, por isso que é aí, chicota. É, é que engana muito. A primeira que engana eu não vi, rapaz. Ali não, rapaz. Tá aí, eu boto no Aldo, desculpinha aí. Ah, mas esses pipeiros. Esses pipeiros tão fracos aqui no Imarais, né. Cortar o galeguinho aqui. Aê, o galeguinho tá assim. Tome! Cara, tomei relo, rapaz. Fala que eu vou melhorar, tá de quatro mesmo aí. Tu tá ganhando? Eu já tô com três, quatro, ó. Caraca. Tá difícil cortar o galego agora, hein. Tá fácil no início, ó. Poxa. Eu dei por baixo. Eu dei por baixo, a gente dá um rancão, mas não consegui cortar. Vou tentar cortar ele aqui, ó. Vou cortar ele aqui. Vem, vem, gato. Ah, claro. Peraí, peraí, peraí. Só me perguntei o chicotão. Vou amarrar a linha aqui. O negócio é achar a ponta da linha. Peraí, 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 senão já bololou. Bololou, é? É grafo? Bololou, não vai. Bololou, caraca, choro. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, Victor. Eu chorava agora. Eu chorava. Vou dar minha mãe. Mãe, ei! O menino pegou meu rabião. Victor, tu tem mãe? É, eu... Você tem o quê? Tu tem mãe? Não tenho não, pô. e eu nasci com o meu nome mora lá no prato mesmo lá deixa eu cortar tudo hein puxa 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 e tem que puxar não hein vai simbola mete linha para o relo ser lá no alto a bolou feio não vai chorar e ela tá feia aqui o galinho só quer tirar ela foi o galinha e meter linhas que ela não tava tendo lindos e eu vou tá linha para na linha tá com ele que aqui ó solta a linha e pega na minha linha é só quer tirar ela no baixinho a criancinha é é a criancinha galinha tua vou cortar você possa chorando e dizendo a sua mãe e seu pai vou cortar o céu aqui agora comemora agora comemora agora comemora fraco nós faz assim ó corta o galinho em 20 pedaços só corta tudo a antena e tudo e ele fica calado quando voa quando ele corta ele fica zoando vou cortar essa daqui logo também ó e botando alto aqui também botando alto aqui ó tá tá fácil tá fácil tá fácil aqui ó o cara corta minha rabiola minha rabiola tá rodando agora tá rodando e é só hello e o fato é daqui em três pedaços logo puxa nem puxa nem puxa również puxa boxe e aí puxa me puxa é a ela bota outra pato e não é pato vai pato vai vai tudo tudo até agora só tá tomando régua ela só me cortou mais duas três vezes eu cortei por mais de cinco foi não foi sim só cinco cinco é muito então tô ganhando aí eu tô ganhando aí no professor ninguém bate não é isso cara que é isso cara é isso bichão de professor linguiça de chave que é professor girafalha que é isso cara não chama assim não poxa o rapaz fala isso não comigo não que é isso galera eu falo isso não comigo não eu sou ouvido pipeiro rapaz que é isso cara eu sou o professor pipa e aí e olha tá no lado de se gereco Eita, me engalhou lá em cima da árvore, larga agora. E o menor tava controlando lá no outro lado, botando lá, eu vou cortar ele. Vou tirar a minha da árvore, com a habilidade. Engalhou. Saiu. Porque eu sou um pimpê do profissional, ou. Eu engalho nas árvores, ele atira aí. Eu sou cego. Bota no alto. Bota no alto, Ninho. Bota a tijera que eu não vou cortar. No modo fácil. Vai, galera, que não tá demorando, rapaz. Bota no alto, galera, igual. Poxa. Vou cortar você no modo fácil, galera. Não tem pimpê do aqui na minha cidade. Por que você não tem pimpê do aqui? Não tem pimpê do aqui, não. Que não bota no alto assim. Você não vai usar a língua? Que isso, cara. Não vai ser no professor de língua, não, rapaz. Não vai usar a língua de boi. Que isso, cara. Não faça isso comigo, nessa, não chora lá, rapaz. Não vai usar a língua. Não vai usar a língua. Eu vou descer naquela amarela lá. Eu vou descer naquela amarela lá. Eu vou cortar em três pedaços. Puxa, Ninho, puxa, Ninho, puxa. Ah, tomei, caraca. Vai, puxa, Ninho. Tá, tomei. Tomei relo pro menor aí. Puxa, Ninho. Pode comemorar, pô. Puxa, Ninho, puxa. O galego pegou aqui, já. Eita, galego, e agora? Vou ver, é, ela tá amarela aqui, ó. Vai, que pedaço de linha hoje, então. Isso aí é zaca, ela é fácil. Claro que tu bom cá pra mim, já. Vai pra torrido. Só vou ir mais com galego aqui. O galego que é bom, o galego. Tem dia que é ruim, mas tem dia que é bom. E eu tô pagando minha linha. Ih, perdeu a linha, galego. Galego perdeu a linha. E aí, dá chicota? Chicoteiro. Puxa, puxa, puxa pra cortar tu. Corta, hein? Fala agora, fala agora, fala agora, fala agora. Tchuuu. Minha puma. É, rapaz, fala isso não. Pode falar isso não. Pega, minha puma.